Olá, meu nome é Laiane Patek e essa é a Laiane of the School. Bem, vamos lá! Bom pessoal, no conteúdo de hoje a gente vai revisar sobre animals. Então como se fala urso, cachorro, elefante, esses tipos de animais. E para os materiais que vocês vão precisar, de glue, scissors, esse moldezinho aqui que eu vou deixar disponível lá no link do Telegram. Então se vocês quiserem ter acesso, vai estar aqui na descrição, hein? E outra coisa que vocês também vão precisar é de um colors papers, que é para a gente colocar como fundo, tá bom? E se vocês não quiserem usar esse papel que nem eu estou usando aqui, que ele já vem com esses animaizinhos, vocês podem desenhar também para ajudar na criatividade aí de vocês, tá bom? Então agora o que a gente vai fazer? Simplesmente a gente vai recortar esses peixinhos que estão aqui e a gente vai colar em cima aqui desse papel, tá bom? Bora lá? Prontinho pessoal, agora como vocês vão fazer? Aqui a gente tem ele, ó, zebra, que é a zebra. Então a gente vai pegar esses papeizinhos que a gente recortou, então, ó, bird, giraffe, bear. E a gente vai colocando aqui na ordem, ó, snake, token e olha só. E daí como que vai funcionar? Aqui a gente tem o animal e a corzinha de fundo, então a gente vai ter que identificar e achar o parzinho dele e na hora que for de brincar é só um joguinho da memória, tá bom? Então bem facinho e bem simples, agora eu vou recortar, vou colar e recortar, tá bom? Então eu já volto com vocês. Vamos pessoal, eu já colei todos eles, olha só, eu recortei todos os animals que nem eu tinha mostrado pra vocês e eu colei no papel green, então, em colors papers. E agora vamos dar uma recapitulada em quais são os animais pra gente continuar a brincadeira que agora só falta recortar e poder brincar à vontade. Então tá, aqui a gente tem panda, que é panda. Seal lion, seal lion quer dizer foca. Penguin, penguin, a gente tem token, que é tocano, bear, urso, jaguar, que é jaguar, giraffe, girafa, esse daqui é parrot, que é papagaio, whale, que é baleia, bird, pássaro, horse, cavalo, zebra, que é zebra, kangaroo, que é kangaroo, snake, cobra, lion, leão, and elephant, que é elefante. Então, esses são os animals, e depois, olha só, vou aproximar mais pra vocês verem, esses são os animals. Lembrando que eu vou deixar disponível esse link lá no nosso grupo do Telegram. E se por um acaso você não seguiu a gente nas redes sociais, a gente tem o Instagram, o Facebook e o YouTube, o Lion of the School e o nosso grupo no Telegram, que vai estar disponível o link aqui abaixo do vídeo, pra vocês entrarem e terem conteúdos exclusivos. Agora, vamos recortar e terminar o nosso jogo da memória, hein? Bom, pessoal, terminei já de recortar. Olha só, eu estou com todos recortados, todos do mesmo tamanho. Isso é importante, porque como é um jogo da memória, assim fica mais fácil e mais divertido na hora de brincar, tá bom? E agora, depois de tudo recortado, o que a gente vai fazer? É só espalhar e se divertir. E é claro que esse jogo não é uma competição, porque é pra você estudar sozinho, que nem eu vou demonstrar agora pra vocês. Mas se vocês quiserem jogar com um amigo, um familiar, alguma coisa assim, dá pra brincar e também fazer uma competiçãozinha de quem acha mais, quem fala a palavra certa. E esse daqui, como, olha só, eu uso também tanto o Animal quanto o Colors, vocês podem ter essas duas opções, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai separar aqui. Eu faço a mínima ideia qual que é a ordem. E pronto, tá aqui. Já arrumei todos e agora eu vou abrir e vamos se divertir. Então, olha só. Parrot quer dizer papagaio. Parrot. Então, esse é um que tá aberto. E o do lado está Giraffe, que é girafa. Então, os dois não são iguais, não são o mesmo Animal. Eu viro pra baixo. E agora, vamos lá, de novo. Horse, que é cavalo. Horse. And Whaley. Whaley quer dizer baleia. Whaley. Então, não é. Vamos virar de novo. E daí, vocês vão fazendo assim. Que assim é pra reforçar a sua fala. E também vocês memorizarem qual que é o animal relacionado ao que você fala. Então, kangaroo, que é kangaroo. And panda, que é panda. Então, não é o mesmo Animal. Então, vira de volta pra baixo. Panda. E and panda, que é panda. Então, esses dois estão certos. Coloca um do lado do outro. E você já fez um pontinho. Vamos lá. Próximo. Sea lion and whale. Que é baleia. A gente lembra que esse whale a gente já abriu. Então, fecha. E vamos tentar descobrir aonde que estava de volta. Vamos ver se era aqui. Não. Esse é horse. Então, não é o mesmo. Vira de volta. Vamos lá. Próximo. Whaley and whale. Isso. Então, quer dizer baleia. Vamos lá. Próximo. A gente tem bird, que é pássaro. And kangaroo, que é kangaroo. Então, de volta pra baixo. Que não é o mesmo. And, vamos ver. Snake and horse. Snake and horse. Que é cobra e cavar. Não é o mesmo. Então, kangaroo and kangaroo. Kangaroo and kangaroo, que é kangaroo. Vamos lá. O próximo. Snake and snake. Cobra. Snake and snake. Próximo. Parrot, que quer dizer papagaio. Parrot and parrot. And parrot, papagaio. Esse daqui, pessoal, eu tô indo mais rápido porque eu já lembro qual que é que eu achei no início. Então, se eu abrir aqui, esse que eu já achei, eu só acho o parzinho dele. Então, vamos lá. Continuando. Bear. Bear and bird. Bear and bird. Bird and bird. Que quer dizer pássaro. Vamos lá. Próximo. Bear and bear. Que quer dizer urso. Bear. Bear. Próximo. Lion. Leão and lion. Leão. Giraffe and giraffe. Girafa. Elefante and jaguar. Elefante e jaguar. Então, próximo. Elefante and elephant. Elefante. And jaguar. And jaguar. Próximo. Zebra. Que quer dizer zebra. And penguin. Penguin. Que quer dizer penguin. Token. Que é tocano. E penguin. Que é penguin. Então, penguin and penguin. Que é penguin. Próximo. Zebra. And zebra. Que quer dizer zebra. Sea lion. Sea lion and horse. Que quer dizer... Sea lion. Que quer dizer foca. And horse. Que quer dizer cavalo. Então, vamos virar de volta pra baixo. Sea lion. And sea lion. Próximo. A gente tem horse. And horse. Quer dizer cavalo. E pra finalizar, a gente tem... Token. And token. Que quer dizer tocano. Então, agora vamos repetir. Então, agora vamos repetir todos os animals novamente pra reforçar esse estudo. Então, sing lion. Sing lion quer dizer foca. Sing lion. Ok? Ou leão marinho. Porque se é mar, é lion, leão. Então, pode ser leão marinho. Também. Horse. Horse. Cavalo. Horse. Tocan. 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 Tocan quer dizer tucano. Tocan. Zebra. Zebra quer dizer zebra. Zebra. Giraffe. Giraffe. Girafa. Giraffe. Jaguar. Jaguar. Jaguar quer dizer jaguar. Tá bom? Bear. Bear quer dizer urso. Bear. Elephant. Elefante. Elephant. Elefante. Penguin. Quer dizer penguin. Penguin. Lion. 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 Leão. Lion. Bird. Bird quer dizer pássaro. Bird. Snake. Snake quer dizer cobra. Snake. Parrot. Quer dizer papagaio. Parrot. Whale. Quer dizer baleia. Whale. Baleia. Whale. Kangaroo. Kangaroo quer dizer kangaroo. Kangaroo. Ant. Panda. Que é panda. Panda. Então, olha só que legal. Essa foi a nossa brincadeira de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E já aproveita, curte, comenta e compartilha nossas redes sociais. Instagram, Facebook e YouTube. Instagram, Facebook e YouTube, Loiane of the School. Lembrando que o nosso link, tanto nas nossas redes sociais, quanto do nosso grupo no Telegram, vai estar disponível aqui na descrição do vídeo. Então, corre lá e já deixa o seu like e ativa o sininho das notificações, hein? O nosso grupo no Telegram tem conteúdos exclusivos para quem faz parte, brincadeiras e conteúdos complementares. Então, corre que ainda dá tempo de você fazer parte do nosso grupo. Bom, pessoal, essa foi a brincadeira de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Tchau, tchau, tchau.